E chegou a hora, vamos falar do primeiro episódio da Casa do Dragão depois da vinheta com spoilers, segura aí que lá vem bom Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta e se é mais uma coisa no canal 4 coisas sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e bora falar de A Casa do Dragão finalmente estreou o primeiro episódio antes de mais nada quero dizer pra vocês que eu tive acesso aos 4 primeiros episódios eu sei que vai acontecer até o final do quarto episódio mas obviamente não vou dar spoiler pra vocês não vou contar o que vai acontecer e muito menos ficar fingindo aqui que eu tô especulando, que eu tô tentando adivinhar o que vai acontecer já sabendo o que vai acontecer, aqui não vamos falar só desse episódio, nos ater só a essa história que já tem elementos suficientes pra 10 minutos de vídeo é uma história sobre duas mães esse episódio é focado no drama de duas mães primeiro, Hanira, que tá vivendo uma fase de luto mas um luto incompleto porque ela não tem o cadáver do filho pra velar e ela sai fora, ela vaza atrás de uma prova da morte do filho porque ela precisa disso pra seguir adiante e abandona o conselho e aí Hanira consegue encontrar os restos do dragão e a capa que o filho dela, o Luceres, o Luke, tava usando no momento e ela tem esse momento então de aplacar a dor e de seguir adiante, de passar pelo luto do filho ao mesmo tempo a Alicent, que não perdeu filho nenhum tá também bastante atormentada pela culpa porque é ela que foi a culpada, de certa maneira de toda essa reviravolta que a série deu na primeira temporada todos os eventos da primeira temporada seguiram esse rumo até o início dessa segunda temporada onde tem a grande virada, onde tem aquele ponto de dar um retorno onde tem um assassinato por dragões então a coisa agora não tem uma volta e Alicent tá vendo que talvez tenha talvez eu acho que eu tomei a decisão errada será que aquele decrépito maldito falou aquilo mesmo ela tá, toda aquela cede, até uma vela pro moleque lá que morreu e ao mesmo tempo, novo rei coroado o Aegon Targaryen ele tá no seu conselho lá, tentando ser o rei mas ele tem aquele problema, né ele foi um rei colocado lá ele não foi tratado como o próximo da linha de sucessão a vida inteira ele não teve preparo pra assumir aquele cargo ele não teve uma vida dedicada àquela função ele é um cara que do nada por estar ali, por acaso, no meio de um golpe ele foi sacado como o rei então ele não tá preparado ninguém confia nele como rei ele é tipo um fantoche aquele momento dele lá na audiência que os caras falam ai meu cabrito foi dado pro dragão ele fala, dá outro cabrito pro cara aí o rei Walter Hightower fala se a gente der cabrito pra todo mundo que reclamar vai faltar cabrito e aí ele fala não, então tira o cabrito dele de novo dá pra cá o cara acaba metendo os pés pelas mãos fazendo bobagem e não tendo nenhuma voz ativa realmente naquele conselho sendo uma figura praticamente de decoração ali figurativo total aí tem os puxa-saco dele e ele traz o moleque o filho dele mais velho pra mesa e ali você já via, né? ali quem não conhecia a história mas conhece um pouco de como são desenvolvidos essas tramas ali viu e falou assim estão fazendo a gente gostar do moleque estão fazendo a gente achar um moleque maneiro o moleque bagunça lá a sala e tal e aí você vê que alguma coisa está acontecendo porque ao mesmo tempo Damon Tragueira o personagem do Matt Smith tá lá na Cracolândia chama os craqueiros e fala assim ó, o seguinte um olho pra um olho um filho pra um filho arrancou o olho de um arrancou o olho do outro arrancou o filho do um arrancou o filho do outro e se a Ranine perder o filho dela a Alicente vai perder o filho dela e aqui tem uma mudança no livro, né? eles começam a tratar de outra maneira essa parte da história porque não fica claro no livro se o Damon realmente queria que fosse eliminado o Aymond que é o caolho lá que foi o responsável pela morte matou basicamente ah, foi o dragão mas tá, quem vai estar montando o dragão? que matou o garoto, o Luke e ele manda os assassinos pegar o cara e ele fala ó, se não achar o cara vocês veem aí vocês veem aí veem o que que faz vai me trazer um filho e assim vão os caras e é um os malucos lá que pô, conhecem pra caramba o o castelo, né? o Red Keep conhecem todas as passagens secretas até passagens secretas que os soldados não conhecem que os guardas não conhecem eles conseguem entrar facilmente passam na frente da da sala do trono esses dois assassinos contratados o sangue e o queijo o sangue que é um açougueiro e o queijo que é um caçador de rato e eles conseguem chegar no quarto onde a Helena está com os dois filhos dela e aqui outra divergência do do livro no livro são três filhos o mais jovem também o caçula tá no meio e aí o sangue queijo chega e fala assim tá aí o filho eles decidem na série eles falam ó, nós chamamos o Eamon o Eamon tá aqui viajou né, convenientemente então vamos pegar o moleque aqui ó aí tem um menino e uma menina eles perguntam pra mãe qual que é o menino aqui pede pra ela apontar uma bobagem né que era só levantar a cirula os caras não são idiota esse ponto mas enfim mandam a mãe apontar talvez por algum requite de crueldade isso também acontece no livro só que no livro mandam ela escolher entre os dois meninos ela escolhe o mais novo talvez por ele não ter noção do que tá acontecendo ele tinha dois anos e o outro tinha seis ela escolhe o mais novo mas eles matam o mais velho eles fazem o contrário do que ela escolhe criando aí também esse trauma todo e a mãe inclusive já era louca fica mais doida ainda aí despiroca de vez e sai correndo no caso da série com a filha no colo e a gente não vê aqui muita gente reclamou que não foi gráfico como deveria ser e aqui eu quero pausar o vídeo pra discutir um pouquinho sobre essa questão aí do assassinato que eu acho que é o ponto alto desse episódio e é o fim do episódio na verdade o que aconteceu ali eles optaram por não fazer muito gráfico e eu já acho que ficou pesado o suficiente mas notemos alguns problemas aqui porque foi uma cena muito antecipada a atriz que faz a Alicent ela falou recentemente que a série tava muito pesada que se você achava que uma coisa era ruim se espera que vai ser pior ainda e muita gente boa que comenta sobre séries aproveitou essa fala da Olivia Cooke pra dar uma esquentada e deixar o fã muito excitado com essa cena dizendo que seria o novo casamento vermelho o casamento vermelho a gente sabe foi aquela cena na terceira temporada de Game of Thrones que foi explosiva morreu todo mundo morreu os Stark principais todos e eles estavam botando pilha nos fãs que ia ser um novo casamento vermelho e não foi e não foi por um motivo muito simples no casamento vermelho a gente tinha personagens que estavam sendo desenvolvidos há três temporadas que o público dedicou expectativas dedicou afetividade a esses personagens aqui não aqui nós temos uma personagem que mal teve cinco falas nessa série inteira e umas crianças que a gente não teve tempo de se apegar a elas que a gente teve aquela cena que eu disse de um conselho então nunca seria o mesmo peso não tem como e fora que é uma cena envolvendo crianças de seis anos nunca seria gráfico nunca ia passar por alguns sistemas de classificação no Reino Unido esse tipo de cena seria uma cena muito complicada de filmar se ela fosse gráfica e aí optaram por fazer algo mais sugerido usar muito o som e usar muito a expressão da personagem que é uma personagem perturbada ela tem um temperamento um pouco apático que não está no livro no livro ela entra em desespero ela fica histérica e aqui ela mantém esse temperamento passivo e apático que caracteriza a personagem desde a primeira aparição dela e que ela mantém então é realmente uma cena que dividiu opiniões tem muita gente que achou pesadíssima e achou que está no ponto mas eu vi gente reclamando que não foi isso tudo talvez as pessoas que estão reclamando que não foi isso tudo estavam já aquilo que eu falo aqui no canal né a gente está aqui comentando empolgado às vezes empolga demais e acaba colocando no público uma expectativa mais alta do que deveria mas é uma cena extremamente forte eu prefiro do jeito que está no livro mas eu entendo porque foi feita dessa forma na série e fechou o primeiro episódio com um mega evento de Game of Thrones que a gente está vendo uma guerra civil realmente em curso e o bicho vai pegar então essas foram as minhas impressões sobre o primeiro episódio de A Casa do Dragão semana que vem eu estou de volta falando do segundo e por aí vai então se aguenta aí porque vai ficar bom vai ficar vai melhorando a série vai crescendo você vai perceber que ela vai crescendo no quarto episódio e a gente vai estar aqui se descabelando garanto pra você e vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu estou de volta com mais um assunto da cultura pop depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau tchau